Porque a beleza te escolheu Para se representar O mundo pode ser seu Você só deve ser Ou estar Porque o belo te elegeu Para se mostrar O mundo quer te pertencer É só você querer Ou desprezar Comigo não, belíssima Com truques não, belíssima Comigo nada menos do que você me deixou Entrever Por trás do aço do reflexo que te faz embevecida Comigo nada menos do que você me deixou Comigo nada menos do que você me deixou Ou seja, te mandá, tira Então o que você gostou Se você me deixou Para poder te ver Uma das coisas que eu preciso O conteúdo é muito importante Você se manter sempre jovem E sempre belíssimo Por dentro e por fora Eu estou sem maquiagem E depois eu vou dar todas as dicas Para vocês como manter a pele E o cabelo Tudo com muito equilíbrio Na alimentação E alguns segredinhos E aqui também tem o segredo de todas as deuses A mitologia grega Eu volto amanhã Muito mais, acho que o futuro Entrevistas com pessoas de sucesso E é claro, os torcedos do espelho para você E o espelho que vai estar aqui presente Dando com vocês Até amanhã, se Deus quiser E adquirem Não esqueça de adquirir os seus ciclos Nas bancas e jornais que você encontra É um precinho bem especial Tá bom? Então é isso aí, amiga O EBS testa cada vez Quero agradecer pelos e-mails Eu estou respondendo aos poucos Porque eu tenho trabalhado muito Tenho escrevido bastante Então, mas eu estou respondendo os e-mails Quero agradecer E o sorteio da Sexta Ligadora Também vou fazer durante essa semana Mas enfim, chegou muitos e-mails Quero agradecer todo o carinho de vocês Toda a audiência E é isso aí Amigos, mulheres, telespectadores Do programa Com a mão Muita beleza para você Eu volto amanhã Até lá Tchau